Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui com você para mais um Por Dentro da Sacristia. E hoje queria começar com vocês, traçar uma jornada. É, uma jornada litúrgica, mas na verdade uma jornada sobre a história da liturgia, para que a gente possa também conhecer um pouco mais de onde surgiu a liturgia. Porque temos ouvido muito por aí pessoas dizerem que a verdadeira liturgia é aquela que celebramos em latim. A verdadeira liturgia é aquela que celebramos em português. Mas esquecem que a liturgia tem um caminhar tão longo junto com os apóstolos, iniciada inclusive com Jesus Cristo. Então é importante fazer esta caminhada para entendermos também aquilo que já mencionamos ao longo de outros podcasts, que a liturgia nada mais é do que um encontro com o Senhor. Mas esta liturgia, ela brota de uma raiz muito, muito mais antiga do que nós possamos imaginar. Pasmem vocês com aquilo que eu vou dizer, mas não percam a fé. Jesus Cristo, ele nasceu judeu. Sabia disso? Pois é, Jesus nasceu judeu, cresceu judeu, aprendeu a ser um bom judeu, morreu judeu inclusive, ressuscitou judeu e ascendeu aos céus ainda judeu. O que eu quero dizer com isso é que nós descendemos desta religião judaica. As raízes da nossa liturgia são judaicas, porque os apóstolos, que também eram judeus, eles começaram a fazer celebrações de cunho judaico e inserir dentro desta celebração a Santa Ceia, ou a Eucaristia, ou a Ceia do Senhor, aquilo que você quiser nominar. Mas é para entender que ela surge desta raiz judaica. Jesus, quando estava inclusive com os seus apóstolos na quinta-feira santa, ele reuniu-se com os seus discípulos em torno da mesa para celebrar, não a Eucaristia que nós conhecemos hoje, mas para celebrar a Ceia Judaica. Uma ceia repleta de vinho, uma ceia com carne, com ervas amargas, com pão ázimo, no estilo judaico. E ali é que Jesus vai instituir a Eucaristia. Quando Jesus toma o pão, lembramos-nos aqui do pai de família, daquele patriarca, aquele que exerce a função de partir o pão, ele vai abençoar este pão, vai partir o pão, é um gesto único e exclusivo, que inclusive vai, lembrando-nos agora dos discípulos de Emmaus, é o gesto no qual Jesus vai ser reconhecido. Ele parte o pão e distribui aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo. Nesta hora, eu fico imaginando a cabeça dos discípulos, ao pegar o pão e imaginar, pão, corpo, é corpo de Jesus, enfim, mas comer, entendendo mais ou menos aquilo que o Senhor está falando, vão associando as coisas. E quando Jesus toma, então, o cálice e diz, Tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança, este é o meu sangue. Eu fico imaginando os discípulos nessa hora, mas tem gosto de vinho, Senhor. Pois é, mas é o meu sangue. Jesus nos deixa como herança o seu corpo e sangue, para dizer aos discípulos que ele não os deixará sós, basta eles repetirem o mesmo gesto. É aquilo que a gente vai falar de comemorar, fazer memória. Fazer memória não é uma atuação, mas é trazer presente a memória de Cristo, aquilo que o Senhor fez. E para explicar um outro termo, naquilo que eu acabei de dizer, quando Jesus levantou o cálice e disse, Tomai todos e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança, para lembrarmos-nos das alianças que Deus fez com o seu povo. Deus fez muitas alianças com o seu povo. As que nós conhecemos primeiro, logo depois de Noé, quando Deus vai libertar o povo com aquele dilúvio, por meio de Noé, Deus vai dizer assim, não mais farei algo que extermine o povo. Então, ele faz uma aliança com Noé. Depois, Deus vai fazer uma nova aliança, já com Moisés, é outra aliança e é esta aliança que Jesus vai atualizar lá na frente, quando Deus liberta o povo de Israel, que estava cativo e que estava prisioneiro no Egito e os envia para a terra prometida. Tudo isso é o que nós lembramos naquela frase dita pelo Padre, dita por Jesus e repetida pelo Padre, nova e eterna aliança. Por quê? Porque na cruz Jesus atualiza esta aliança e é uma aliança de amor. É uma aliança agora inquebrantável. É uma aliança que se renova. Então, a nossa liturgia, ela brota desta raiz judaica, passa pela Santa Ceia e depois tem continuidade com os apóstolos. Porque Jesus, antes de subir aos céus, disse a todos os onze apóstolos que ali estavam, junto com outros discípulos e disse, ide pelo mundo inteiro, ide e anunciai. Ou seja, não fiquem aqui, vão ao encontro daqueles que precisam da boa nova. E quando o apóstolo partiu, ele entrava na casa das pessoas, ele anunciava Jesus Cristo, fazendo memória de tudo aquilo que a Sagrada Escritura falava do Senhor. E lá, pelas tantas, imagina, dava uma fome, a barriga já roncava, sempre temos o relógio biológico que vai nos lembrando. Então, o apóstolo lhe diz aí, alguém tem um pão aí? Alguém tem um vinho? E as pessoas traziam. Eu sempre brinco, dizendo que em bolsa de mulher temos de tudo. Sempre tem uma mulher que traz, eu tenho uma broa. Ou um homem bem prevenido, eu tenho um pouco de vinho. e já apresenta ao apóstolo, coloca tudo na partilha, e aí o apóstolo vai repetir o mesmo gesto e as mesmas falas de Jesus. Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. E este gesto vai se repetir. Não foi apenas Pedro, Paulo, Tiago, João, mas outros também, como Mateus, Bartolomeu, Matias, Tomé. Todos esses repetiram os gestos de Jesus, por onde andaram. E os apóstolos não ficaram em Jerusalém. Foram para as mais diversas localidades. Nós tivemos apóstolo na Índia, na África, na região da Etiópia, na Espanha. Provavelmente você já ouviu falar em São Tiago de Compostela. Pois é, tem tudo a ver com o apóstolo. Ele esteve lá anunciando o Evangelho. Nós tivemos apóstolo em Roma, em Jerusalém, na Grécia. Então, em todos esses lugares, eles celebravam, e celebravam quase que da mesma forma. Claro que em determinado lugar, tinha a sua particularidade. Mas, aqui eu quero trazer a essência de tudo. Qual é a essência da liturgia? É fazer aquilo que Jesus fez. É ter Jesus como o centro da ação. O apóstolo não se anunciava. É isso que São Paulo vai nos lembrar nas cartas. Eu estou aqui para anunciar, não um Deus de Apolo, não um Deus de Paulo, mas um Deus de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que ele anuncia. Então, em todos os lugares, o centro, o ponto central, sempre foi Jesus Cristo. E a partir daí, é que nós vamos ter um pouco mais desta ritualidade. Esta ritualidade que vai se ampliando, e ao mesmo tempo se aperfeiçoando. Mas sobre ela, nós falaremos num próximo episódio. Porque se eu falar tudo aqui, vai dar pano para a manga. E sem contar que vamos dar horas e horas. Peçamos ao bom Deus, por mais vocações, precisamos rezar constantemente pelas vocações sacerdotais, religiosas, familiares, para que tenhamos santas famílias. E das famílias, possam brotar bons padres, boas religiosas, bons religiosos. E que Maria, nossa boa mãe, mestre e discípula missionária, possa nos ensinar a ouvir o evangelho da vocação, e responder com alegria, o nosso chamado. Que Nossa Senhora da Luz lhe acompanhe, e que Deus lhe abençoe.